Oh galera, então galera, só mais um vídeo, então, vamos começar a por esse avião aqui, esse avião, ele nunca quebra, vamos lá, e galera, todo mundo sabe, esse avião, ele quebra Olha galera, oh papai, oh papai, oh papai, ah, o avião quebrou, uma engança, está descendo Morri, morri Estou morrendo toda hora Eu avião quebrados, eu avião quebrados Eu avião quebrados, eu avião quebrados Meu cara, é Brasil Vamos lá. Vai decolar em 88 segundos. 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 Ah, não. Ah, não. Ah, eu tô tranquilão. E de repente, sai do avião. Ah, eu tô tranquilão. Ah, eu tô tranquilão. Ah, coisa boa. Coisa boa. Oi, coisa boa. Ah, ok. O que é esse? Ah, eu tô tranquilão. 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 Não é possível! Não é possível! Música O seu aporto? O seu aporto, agora vamos! Está pegando! O seu aporto? O seu aporto? Atenção! O seu aporto? O seu aporto? O seu aporto? O seu aporto? O problema é que eu só posso usar uma vez, sem o tempo, pra isso, 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 pra isso. O problema é que eu só posso usar uma vez. O problema é que eu só posso usar uma vez. O problema é que eu posso usar uma vez. O problema é que eu posso usar uma vez. O problema é que eu posso usar uma vez. O problema é que eu posso usar uma vez. O problema é que eu posso usar uma vez. O problema é que eu posso usar uma vez. O problema é que eu posso usar uma vez. O problema é que eu posso usar uma vez. O problema é que eu posso usar uma vez. O problema é que eu posso usar uma vez.